Olá, tomando quem tomando, que a gente está morrendo, saudade de vocês. Espero que vocês estejam se cuidando, né? E a gente também está se cuidando daqui. Vamos iniciar essas nossas aulas agora com a revisão. Vamos relembrar os assuntos, certo? E para início, eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês, abrissem a matéria de ciências, páginas 4, 5 e 6. Para início, a gente vai rever as características dos materiais, certo? E a primeira característica a ser destacada é a condutibilidade. A condutibilidade pode ser térmica e pode ser elétrica, certo? Vamos ver isso. Então, para início, a gente já sabe que os objetos, eles são fabricados, produzidos de vários materiais. E esses materiais, eles são feitos para resistir. Então, vamos pensar e dar um exemplo também disso. Se a gente pegar uma panela de plástico, uma cozinha de plástico, colocar no fogo. O fogão acendeu o fogo do fogão e ele coloca lá em cima. O que vira muito isso aí? Dê, dê, dê. Então, ele não é feito, ele não é resistente ao fogo. Ele vai chegar a um ponto que vai aquecer e vai derreter, não é isso? Mas, se a gente pegar um objeto que ele é feito de metal. Trouxe o meu exemplo. Olha a panela aqui. A panela, ela é feita de um material, né? Um alumínio, a gente já sabe. Esse metal aqui, ele resiste ao fogo, resiste à água, pode ser lavado várias vezes. Mas, ele vai se acabar com o tempo? Vai, mas não, nem então sei. Então, o custo-benefício desse objeto vai ser ok. Temos o cabo da panela, que ele é feito de um material que é um plástico resistente. O nome desse plástico se chama baquelite, certo? Por quê? Esse plástico baquelite, lembre-se desse nome, porque vai ter atividade aqui, para a gente relembrar. Então, e também tem a ajuda do livro, mas assim, para a gente relembrar. Esse plástico baquelite, ele é resistente ao calor, não é isso? A panela aqui de alumínio, um metal, aquece, aquece nessa partezinha aqui, mas ele queima? Não. Derrete? Não. A gente consegue, né, que eu consiga fritar o ovinho, tal, seguro no cabelo da panela, não queime aqui longe. Então, esse objeto foi feito para essa resistência. Então, aqui o baquelite, ele resiste à temperatura alta, né, à temperatura térmica, ao calor, não é isso? A panela também resiste ao calor. Mas se colocar aqui o pilãozinho que vira no fogo, fazer o fogueiro e colocar o fogueiro, vai aquecer, vai queimar. Vai virar o quê? De um carvão. Imagina, né? Então, ele não é resistente ao fogo. Resiste à água, resiste ao tempo, ao vento. Então, tem propriedades esses objetos. E a gente vai ver o que é condutibilidade. Como eu já falei, é uma propriedade, certo? E a condutibilidade, ela é feita para conduzir o calor, né, térmico, o calor, a temperatura, e a elétrica para ela conduzir a eletricidade. A gente vê muito os nossos fios, os fios elétricos da nossa casa, da escola, da cidade. Então, para ser conduzido no êxodo, a energia elétrica, ela é passada pelos fios elétricos, que é a condutibilidade elétrica. Está para a página 6. Mas a gente está na página 4, a gente está na página 6, ouvia, merda, porque, assim, vai entrando assunto, vai limitando, vai formando. Mas vamos lá, vocês estão acostumados. Então, a condutibilidade, a primeira que a gente vai olhar é a técnica, certo? Já falei da panela, é o metal que era apropriado, o comer, o comerzinho aquece dentro, né, o alimento aquece dentro daquela panela, quando a gente vai cozinhar, e fica pronto, com o passar do tempo. Existem outros materiais também que resistam ao fogo. Por exemplo, alguns tipos de vidro que é temperado, certo? É temperado para resistir, para não se temperar tão facilmente, certo? Por exemplo, tem alguns vidros que a mamãe coloca lá no forno para fazer aquela lasanha. Hum, não sei lá. Então, a lasanha que a mamãe coloca naquela vasilha linda, de vidro, é vasilha? É, a ponteja lá de vidro, que seja lá no fogão, né, no forno do fogão, ou no forno do microondas. Por exemplo, depois que preparou a lasanha, você quer aquecer novamente, quando ela está lá no forno do microondas, aquele vidro vai resistir ao calor. Vai resistir à água, isso vai poder ser levado várias vezes. Então, isso é, no nosso dia a dia, visto e a gente nem sabia que era por causa da condutibilidade, certo? Então, a madeira também, o plástico, não é resistente ao fogo, como já falei. São materiais que transferem o calor de maneira facilmente para ele. Mas, como a condutibilidade térmica que também abrange outras coisas, como, assim, proteger, por exemplo, o calor. Vou, trouxe aqui o exemplo da panela, mas também eu trouxe um exemplo, não cliquei aqui, tá? E eu tenho os dois, que é a relívia. Isso aqui é uma sanduicheira, uma coisa que você já tem que conhecer, e até vocês me dizem. Uma sanduicheira portátil. Aqui. Vez a energia, acaba em casa, chenei, salvou, né? O fogão continuou funcionando. Então, coloco ali uma sanduicheirinha portátil. Aqui, o caso da panela, né, desse sanduicheira, ela não vai vencer, ela vai proteger a minha mão. Eu não consigo, ó, fazer o meu sanduiche sem estresse, sem limar as mãos. Então, isso ajuda a proteger nossas mãos. Então, essa condutibilidade não é passada até as nossas mãos, né? O calor não é possível, não consegue chegar até as nossas mãos. Por quê? A madeira é um exemplo de material que ele faz uma proteção, né? Para que o calor não chegue, não é isso? Aí, tinha a ver também falar sobre o isopor. Eu não tenho um exemplo aqui, porque eu tenho isopor deste tamanho. Não dá para fazer para vocês, mas assim, vamos lhe imaginando aí. O isopor, ele é um material que é um protetor térmico. Mas ele é um protetor térmico diferente. Ele vai impedir que o calor entre naquele ambiente e mantém o que está ali dentro do gelado. Um exemplo também é a geladeira. Eu acho que eu já falei para vocês no dia da aula, certo? Sim, então. Temos também outro tipo de proteção térmica, que é o lã. O casaquinho de lã. E eu trouxe, eu tinha até um casaco aqui, que ele protege, assim, do frio, não é isso? Mas ele não é lã. Mas tem casacos que são feitas de lã. A gente mora no país tropical, a gente não sente tanto isso, né? A gente tem uma região aqui, nordeste, né? É quente. Mas, assim, o pessoal que mora na parte mais fria do planeta, ele sobe. Então, assim, precisa de uma proteção térmica que aqueça o corpo deles. Então, a lã é um protetor térmico maravilhoso. Então, ele impede que o calor saia do corpo da pessoa, né? Ou o frio penetre facilmente. Então, é uma barreira. Então, isso a gente tem como um dia a dia ver. Então, a gente vai olhar aqui o que nós falamos sobre a eletricidade. Condutividade elétrica, certo? Coloca aí na fase 6, por favor. A condutividade elétrica, como vocês já sabem, é a condução da energia. Quando falta energia, hoje, gente... Oh, amor, porque a noite com o Wi-Fi, a internet... Ah, agora o fio de dia fica como? Sabe, né? Anitta Globo, Anitta... Esse é aquele meio que vocês me deram. Então, é um material que é feito de cobre dentro do fio, que é revestido, né? O fio de cobre é revestido na realidade por um plástico resistente. Esse plástico vai resistir ao calor, vai resistir ao frio, ao vento... Porque fica meio ruim, imagina. Lá, com calor no sol, aquecendo-se. Se o aquele plástico não fosse tão resistente, iria acontecer o quê? Dereter o fio ali do poste iria sair, claro. Se a gente tocar fogo numa árvore, por exemplo, num local que tem uma fiação próxima, aquele fogo vai acontecer e vai dereter o fio claro, né? Porque ele é resistente ao calor, mas não totalmente ao fogo. Porque há outras temperaturas, imagina. Dereter o fio, dereter, sim. Mas, com o que você está falando, estamos falando sobre a condução de energia elétrica. Graças a Deus que foi feita a energia elétrica. Porque eu não me imagino naquela época, gente, de candilheiro. Eu acho que é uma época boa, mas eu não me imagino. Aquela moda antiga, mas não consigo. Acho que é porque também a gente nasceu uma geração, assim, tecnológica, vocês principalmente, né? Tecnológica ali, de coisas, assim, possíveis. Então, nesse momento, é possível a gente também se cuidar. Então, tenta passar a atividade no plural, não é isso? E pra gente fazer a revisãozinha. Depois que a gente tá lá, vai colocar o dedinho, ligado, linkado com esse vídeo, certo? Mas, normalmente, só pra gente lembrar o que é isso, vocês podem fazer também um resumindo no caderno de vocês, certo? O que é condutibilidade? Tá, e vocês, façam aí um resumo, o que é? Podem destacar condutibilidade técnica, como eu falei, e elétrica, certo? Fiquem em paz, fiquem com Deus. A gente vai contar, em nome de Jesus, né? Vai dar tudo certo. Então, se cuidem, tá? Beijinhos aqui e ali, tá? Tchau. Tchau. Tchau.